Olá, bom dia! Olá, tudo bem? Bom dia! É com imensa alegria que contamos com a sua companhia. E já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense, da agricultura familiar e do turismo rural. Programa feito pra você, produtor e amantes. Deste que é o programa pioneiro da televisão maranhense. Um programa feito para todas as idades, que nos assistem todos os domingos. E vamos conferir juntinhos o que preparamos pra você no Maranhão Rural deste domingo. O aumento da bovinocultura no Maranhão. São Francisco do Brejão dobra a produção de leite. As receitas deliciosas com a Tia Noca. Tudo isso você vê agora no Maranhão Rural, que já está no ar. Com a crescente da demanda por carne de qualidade no país, aumenta as atenções para os cuidados da produção de gado de corte. Essa semana, vários pecuaristas da região de Balsas do Maranhão se reuniram, viu, Nayane? É, e para compartilhar informações e montar estratégias, para expandir mais ainda. As tecnologias da produção. O encontro aconteceu na Fazenda Fernanda 2, de propriedade do pecuarista Luiz Paulo. Veja como foi. O cenário da bovinocultura maranhense vem, ao longo dos anos, se consolidando no mercado nacional, principalmente pelos constantes avanços experimentados nas técnicas modernas de manejo do rebanho e implantação de novas raças. Em todo o estado, são cerca de 8 milhões de animais. Só na região de Balsas, quase 800 mil animais. Apesar de ser considerado um produtor de grãos, o Maranhão eleva-se ao patamar de segundo maior rebanho do Nordeste, atrás apenas do estado da Bahia. Frente do panorama favorável ao crescimento da bovinocultura baranhense, diversos setores públicos e privados têm investido no ramo agropecuário, atraindo assim os olhares também de investidores de outros estados e até mesmo de outros países. Além de compor a região do Mato Piba, a localização geográfica, clima e solo favorável no estado, faz com que o Maranhão seja uma referência para o setor agropecuário regional. No município de Balsas, são grandes empreendimentos que investem em tecnologia de pastagem e melhoramento genético de raças adaptadas à região para a produção de carne. Na semana passada, um encontro envolvendo vários criadores da região foi promovida na Fazenda Fernanda 2, no município de Balsas, de propriedade do pecuarista Luiz Paulo. O objetivo principal desse movimento foi a troca de experiência entre os criadores da região. Nós estamos iniciando uma ideia de comercialização, que seria uns mini dias de campo na Fazenda, uns eventos de dia de negócio, mas não visando vender, e sim trocar ideia, trocar experiência, mostrar o que nós estamos fazendo, trazer o pessoal da GED, pessoal veterinários, para trocar ideia, com um único objetivo, oferecer um trabalho de melhoramento genético aqui para a região de Balsas. De acordo com o pecuarista, a rodada de criadores foi tão produtiva, que surgiu a ideia da organização de um leilão no final do ano, como forma de expandir a pecuária de corte na região. Balsas merece isso, merece ter a sua pecuária divulgada no leilão, somar os produtores, nós temos vários produtores de genética aqui, a nossa ideia não é trabalhar sozinho, é trabalhar em conjunto com outros produtores. Nós fazemos uma genética para divulgar a pecuária do sul do Maranhão. Balsas tem muito a crescer, nós estamos vendo vários projetos de pecuária de corte iniciando, e tudo isso, para ter uma pecuária de corte desenvolvida, tem que ter uma genética boa, além do pasto, do manejo, do lado sanitário. Mas a genética é extremamente importante para nós conseguir ganho de peso bom, rentabilizar um confinamento, rentabilizar uma pecuária semi-intensiva, e ter uma carne de qualidade para oferecer para o consumidor final. Com base no perfil delineado para o setor, a pecuária moderna, consoante às flutuações econômicas de mercado, exige produtores cada vez mais capacitados, não só na área de produção, como também no foco gerencial da propriedade. De acordo com o pecuarista Paulo Henrique, o encontro foi louvável, principalmente para a incrementação de novas raças. Com a chegada dessas novas raças de gado, com o cruzamento industrial, tem dado esse choque de sangue, tem mostrado que não é só o Nelore, que é a única raça que dá para a gente criar aqui, na nossa região, que é uma região quente. Para que ele está servindo? Está servindo como carcaça, melhoramento de carcaça, jogando outras raças de gado em cima. Como o Luiz Paulo foi aqui, eu acho que o pioneiro do Brafford, já tinha outras pessoas que já tinham iniciado o cruzamento com a Berdim, que é o Angus, já dava para ver que tinha um desenvolvimento bom, o gado estava se adaptando bem ao nosso clima, jogando ele em cima do Nelore. Isso ajuda muito a gente como pecuarista, porque antecipa muito, antecipa bastante, em torno de 5, 6 meses, um abate, um cruzamento industrial. Aliando a otimização do produto ao ótimo momento econômico que vive o mercado do gado de corte, o chefe da AG de unidade local, Carlos Iuri, e o veterinário Walter Ribeiro, ressaltaram da importância do momento para o sul do estado. Nós vivenciamos hoje um momento muito favorável, em virtude da qualidade sanitária que o rebanho brasileiro vive. Livre de aftosa, Santa Catarina livre de aftosa sem vacinação, Paraná, Santa Catarina também. Então, você vê que todo um contexto favorável para essa parte da sanidade. Então, isso mostra credibilidade, o empenho dos produtores de garantir a sanidade dos seus rebanhos. E isso, com essa credibilidade, a gente ganha novos mercados, né? Mercados para exportação, valorização do nosso produto pecuário, de toda a cadeia, de uma forma geral, abrindo novas áreas de mercado e valorizando cada vez mais o produto brasileiro e principalmente o maranhense. A pecuária está crescendo muito aqui no sul do Maranhão. A pecuária sempre foi forte aqui no sul do Maranhão, mas é uma pecuária de baixa tecnologia, né? Hoje, a pecuária, ela está ganhando um status tecnológico muito grande, né? Quem é do ramo da pecuária está botando tecnologia dentro do negócio, está investindo em adubação de pastagem, está investindo em correção de solo, está investindo em sanidade, está investindo em melhoramento genético. Isso está dando um pulo muito grande aqui para a região. E aliado à integração lavoura-pecuária, porque hoje tem várias pessoas que plantam soja e que estão tendo a pecuária como mais uma opção dentro da propriedade, até para minimizar riscos e aumentar a lucratividade por hectare. Então, todo esse cenário, ele está sendo muito propício para investir na pecuária hoje, visto que o Maranhão hoje é uma porta de saída de exportação de bois. Vocês viram que o porto de Itaqui, em São Luís, atraca navios para mandar 30 mil bois para o Oriente Médio. Então, olha esse mercado que está acontecendo aqui para nós. E hoje está acontecendo um evento aqui na Fazenda Fernanda, né? Com um encontro com vários produtores, justamente para a gente mostrar para as pessoas o potencial que a gente tem aqui no sul do Maranhão, mostrar a genética de gado que tem aqui no sul do Maranhão e que está acessível a todo mundo, né? Isso é muito interessante. Cabe registrar ainda a presença do vereador Paulo Júnior, que ressaltou sobre a grandiosidade do agronegócio na região de Balsas, principalmente esse salto evolutivo da pecuária. Nós sabemos que a evolução pecuária aqui no nosso município, ela vem já de muito tempo, né? Inclusive, a fundação de Balsas, o início de Balsas, foi através da pecuária. A gente sabe que eram pessoas que vinham, né, trazendo a boiada antigamente que parava aqui no nosso município. E a gente vê hoje, né, as pessoas se dedicando e procurando contribuir e influenciar na melhoria genética da produção aqui de Balsas, é muito gratificante. Então, hoje a gente viu animais de qualidades, animais com a genética de primeiro mundo, que não deixa a desejar de local nenhum nos outros estados aqui no Brasil. E hoje o Luiz Paulo está de parabéns, porque ele está proporcionando ao pecuarista aqui de Balsas, da região, que produz essa carne. E aí falta o poder público entrar com a sua ajuda, que é um frigorífico de qualidade, um frigorífico aprimorado, para que essa carne seja produzida e a gente possa também estar importando para outros estados aqui uma carne de qualidade. E você, produtor, quer receber informações de como ser inovador no seu empreendimento rural também? Seja pessoa física ou jurídica, o SEBRAE está sempre pronto a ajudar. Agende um atendimento na unidade do SEBRAE mais próxima pela Central de Relacionamentos com Cliente, o 0800 0800 570 0800 ou amplie o seu conhecimento acessando inúmeros conteúdos digitais no portal sebrae.com.br. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E veja no próximo bloco, São Francisco do Brejão dobra a produção de leite. Não saia daí, o Maranhão Rural volta já. É rapidinho. Chegamos em um novo momento. Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores. E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você, com um modelo de educação que supera todas as fronteiras. Faça-nos uma visita do berçário ao fundamental maior. Matrículas abertas. Escola Acolher. Turu. Coafuma. E agora mais uma unidade. Cruzeiro do Anil. O bom gosto na escolha da carne e a excelência no corte e no preparo. Esse é o diferencial da Churrasco Crius. CLZ. Pecanha, maminha, fraldinha, costela. Acompanhamentos e saladas. Tudo para agradar o seu paladar. Delícias de encher os olhos. Befê Self Service ou Delivery. Você escolhe. Churrasco Crius CLZ. Para você que gosta de um churrasco de verdade. E olha amigos, dê adeus ao fantasma da conta de energia. Reduza em até 95% a sua conta de energia de imediato com a Solar System. A Solar System é representante oficial da Eugin em todo o Maranhão. Não se engane com produtos sem fábricas no Brasil. Para acompanhar por 25 anos a garantia dos produtos, só a Eugin com a Solar System. E olha, 100% de financiamento pelo banco, do pequeno consumidor ao grande consumidor. Atendendo a demanda do setor empresarial, residencial, comercial, industrial e rural. Ligue agora e fale com o especialista. O engenheiro eletricista. 985487047. 985487047. E dê adeus ao fantasma da conta de energia. Solar System. Nova revolução da energia solar no Maranhão. Economia pra todos. Tá na hora de economizar. Ligue na Solar System. 985487047. Para conserto, reforma ou até construção. O Centro Elétrico tem a melhor solução. Eletro, hidráulico, iluminação. Tecnologia, climatização. Ferramentas tem, não te deixa na mão. O Centro Elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem, tem, tem a melhor solução. O Centro Elétrico tem. E no município de São Francisco do Brejão, dobra a produção de leite após assistência técnica gerencial do Senar. E mesmo com a baixa produção ainda, ela mantém o título de Capital do Leite. Vamos acompanhar a matéria. A entrada da cidade já diz tudo. Estamos na Capital do Leite. Município Maranhense fundado em 1994 com o nome São Francisco do Brejão. Primitivamente conhecido por Brejão. Está localizado no extremo oeste do estado, a 447 quilômetros da capital maranhense. Cidade que possui a maior bacia leiteira por área e, consequentemente, diversos laticínios que existem em função da cadeia produtiva, que hoje produz, em média, aproximados 30 mil litros de leite por dia, volume considerado baixo nos dias atuais. Nós precisamos melhorar a produtividade para poder chegar na produção que a gente almeja. No passado, nós tínhamos cerca de 80 mil litros de leite diário. Hoje, nós caímos isso para em torno de 30 mil litros de leite. Nós precisamos recuperar essa produção do município, com base na melhoria da produtividade, principalmente por cabeça de animal, que hoje é muito baixa. Então, se você for levar em consideração a produção nesse sentido, nós não podemos ficar nessa situação. A gente tem dados hoje, estatísticos, que não dá para a gente permitir que isso continue. São Francisco do Brejão possui aproximadamente 71 mil cabeças de gado, divididos entre pecuária de corte e pecuária de leite. São 466 produtores que vivem desta atividade. produzindo até 30 mil litros de leite por dia. Esse número já foi bem maior. Chegou a ser 80 mil litros de leite por dia. E para retornar a este número, o produtor local hoje conta com apoio a mais. O apoio vem de parcerias com instituições que trabalham com assistência técnica e cursos de capacitações. Tudo para que o produtor volte a atingir novamente a marca produtiva de 80 mil litros de leite por dia. Nós estamos buscando parcerias com o SEBRAE, com o SENAR, que já existe a parceria com o SENAR. O SEBRAE também já existe uma parceria, estamos estreitando cada vez mais com o SEBRAE. Vamos buscar parceria com a universidade. Quero envolver a universidade do estado do Maranhão através dos cursos de agronomia, veterinária. E o próprio produtor rural, o produtor rural que é o principal, o principal parceiro dessa história. E os laticínios, são três laticínios que nós temos instalados aqui dentro do município. E esses três laticínios, por sinal, o proprietário é o próprio prefeito atual. Tem interesse que realmente isso aconteça, porque ele é uma das vítimas dessa baixa produção. Está indo buscar essa matéria-prima lá fora, para poder viabilizar o funcionamento do laticínio. E nada mais justo do que a gente trabalhar o próprio município, para que atenda essa demanda. E eu sei da importância que tem o SENAR dentro desse processo. E é o principal parceiro que nós temos hoje aqui, em relação à capacitação do produtor rural. A assistência técnica e gerencial foi iniciada lá atrás, em 2016, pelo técnico Rogel Prats, que de muitas propriedades atendeu a fazenda Salmo XXIII, onde primeiro identificou a problemática na baixa produtividade, fez o diagnóstico e identificou que o gargalo estava na questão alimentar. Ou seja, o problema estava na pastagem, que desde 1960, não fazia um trabalho em cima de correção de solo e adubação. E após feito o planejamento junto ao produtor, o técnico colocou em prática a correção de solo, após a realização de análise, a adubação com calcário, e posteriormente, com a entrada de uma semente de qualidade, e com 40 dias adubo de fundação. Que, com o tempo, trouxe resultado satisfatório ao produtor. Com o pasto melhorado, o trabalho refletiu diretamente na produtividade. Tivemos um trabalho muito satisfatório, muito gratificante. Como nós estamos vendo aqui, as pastagens melhoraram bastante. A qualidade de alimentação também do gado. Nós antes não conseguíamos bem uma lotação de 30 a 35 gados em 5 hectares. Muitas vezes colocavamos, mas tirávamos o gado ligeirinho, daquele mangueiro, daquela manga. E hoje em dia, não. Nós conseguimos deixar ele ali um pouquinho mais, viu? Nós estamos aqui nessa manga mesmo, aqui de trás, né? Uma manga de 9.5 hectares, está com a lotação de uns 32 gados. E a gente vê que ainda tem pastagens ainda muito altas. Ainda não apararam nem muito ali as pontas de capim, né? E a gente vem melhorando, viu? Vem melhorando, sempre vem... Claro, temos que dividir mais ainda em piquetes, fazer pastos menores, viu? Para o gado comer naquele local ali mais concentrado. E o pessoal vem nos orientando, só que nós vem fazendo as coisas de passo a passo, né? Porque não adianta nós fazer tudo de uma vez, porque tudo depende de capital, né? E a gente aqui vai trabalhando de acordo com as medidas, né? Nós vem tendo a rentabilidade, vem tendo o lucro daquilo ali e nós vem aplicando, né? Nós vem aplicando da melhor forma, da melhor maneira possível, viu? Então, sempre com instruções técnicas. Tivemos aí lucros bem favoráveis, né? Antes, nossa produção de leite, a última matéria aí, uma reportagem aí que eu dei, de 60, nós fomos para 150 litros. Ano passado aí, depois dessa matéria, nós chegamos a tirar até 220 litros dia aí, viu? Então, 220 litros dia. E isso, com certeza, dá o retorno, né? Dá um retorno, um retorno muito bom, viu? Igual falo, graças a Deus, é esse trabalho de reforma de pastagem, né? Alimentação, né? A gente sabe que o gado tem que se alimentar bem. Com certeza, o que entra ali pela boca da vaca, ela responde nas tetas, né? Nos peitos, dando uma boa produção. Depois de realizado o melhoramento de pastagem, a produção de leite na propriedade aumentou. E passou de 65 litros de leite por dia no período de estiagem e 110 litros de leite por dia no período chuvoso para uma média de 180 litros de leite por dia. Número que dobrou. Outro grande exemplo de sucesso em São Francisco do Brejão foi na propriedade do seu Erivaldo, da Fazenda Nova Vida, que antes de ser atendido pelo Rogel Prats, produzia em média 70 litros de leite por dia, com 28 vacas lactantes. Hoje, esse resultado é diferente. Na verdade, a gente já vem há muito tempo, desde sempre. Mas a inovação começou em 2016. Fui convidado por um técnico do Senar para fazer parte do programa Negócio Certo Rural. E daí, então, a gente começou um trabalho. E esse trabalho vem se evoluindo. E lá em 2016, eu lembro que a minha média de leite era muito baixa. A minha propriedade não produzia o suficiente. E teve uma época que eu pensei em parar. Mas, graças a Deus, o Senar apareceu na nossa vida com os técnicos. Botou à nossa disposição vários técnicos. Agrônomo. Tudo o que você possa imaginar para nos ajudar. Ele nos disponibilizou o melhor que ele tem para nós. De lá para cá, a gente vem sempre melhorando a nossa produção. Eu lembro que em 2015 até 2016, a nossa produção foi em meados de 2017, mais ou menos. Nossa produção de ar era 70 litros. Nós tirávamos para tirar esses 70 litros e nós tínhamos 28 vacas no nosso plantel. Para nós, na época, estava bom. Porque nós não tínhamos costume com a melhoria. E de lá para cá, que o técnico começou a nos atender, e nós foi melhorando e fomos abrindo a nossa mente. E nós fomos ver que não estava bom daquele jeito. De lá para cá, nós fomos melhorando. Hoje, 2021, A nossa média, para você ter ideia, naquela época, média de 2, 2,5. Hoje, nós já conseguimos atingir 9 litros de média, né? No pico. Mas a nossa tendência é melhorar mais. Porque de lá para cá, nós temos melhorado a pastagem. Estamos começando a melhorar. Fizemos mais comida para o gado, que aqui nós não tínhamos. Sempre nós cremos a pasto mesmo, achando que a vaca tinha a obrigação de sustentar ela e nos sustentar, né? E através do Senar, com os técnicos deles, o agrônomo, os zootecnistas, nós vimos que nós temos que produzir tratando da nossa vaca. Porque se nós não darmos uma boa alimentação para ela, ela não vai nos dar retorno. Então, hoje, a cabeça do produtor, que o Senar atende ele, a tendência dele, primeiro, é fazer a comida da vaca para ver se ela responde. Depois, você descarta ela. Porque, às vezes, você tem no seu plantão uma vaca boa e acha que ela não é boa. Mas a culpa está em você, que não deu a comida necessária para ela. Essa média de 9 litros, que você conseguiu atingir, ela deu um total de quantos litros por dia e com quantas vacas lactantes? Nessa lactação aí, a gente foi a 14 vacas à tarde. Agora, depois que o Senar chegou, os técnicos conseguiam botar na nossa cabeça que duas tiradas valiam a pena. Então, eu estava tirando 18 vacas de manhã e, à tarde, a gente separava umas para ordenhar também. Então, nós fizemos duas tiradas para conseguir chegar aos 150 litros. Que é bom lembrar que os 150 litros não foram uma tirada só. Então, nós já evoluímos um pouco. Nós já botamos duas tiradas para aumentar a produção e aproveitar melhor o nosso rebanho. Porque, às vezes, você diz, não, eu tenho pouca vaca. Mas, às vezes, você não está sabendo aproveitar o seu rebanho. E com a assessoria do Senar aí, a gente está abrindo a mente para aprender a usar o que nós temos disponível a nós. Como que o senhor vende hoje de leite na sua produção? Dá para sustentar a família? Tá. Hoje está dando de nós sustentar a família. Porque, às vezes, não chega a sobrar. Mas, também, não tem faltado, graças a Deus. Principalmente, depois que nós implantamos essa outra tirada, comecemos a alimentar nossas vacas, começou a clarear os horizontes. Esse resultado é o trabalho que foi iniciado em 2016, através do programa Retorno Certo. Que hoje está sendo continuado pelo técnico André Torres. Que, desde 2020, atende os produtores rurais de São Francisco do Brejão. Bem, a propriedade aqui do Elisvaldo foi atendida por o técnico anterior, o Rogel. Que prestou um ótimo trabalho. Ele encontrou um produtor desmotivado que estava querendo deixar a atividade. E, ao substituir ele, a gente tentou continuar outros trabalhos. A gente já começou a fazer com o Elisvaldo o controle leiteiro. Que esse controle é feito uma vez no mês, é feita a pesagem de todas as vacas individualmente. E esse controle serve como forma de descarte de animais, animais poucos produtivos. Em controle de fornecimento de alimento para animais, pelo merecimento. Então, animais que produzem mais, eles vão consumir mais, vão consumir melhor. E a gente vem agora com planejamento. Para esse ano, a gente está com muito planejamento. A gente já quer aqui instalar um piquete rotacionado. Então, a gente já planejou para esse ano coletar o solo da área que a gente vai escolher. Mandar para o laboratório. E, a partir dos dados dessa análise, a gente começar a interpretar. Fazer cálculo de calagem, usar o calcário para corrigir o solo, se necessário. E, também, adubação. E, nesse processo, o que nós queremos fazer? Nós queremos intensificar a área. Então, uma área de aproximadamente até 2 hectares. A gente vai querer rodar 10 vacas em lactação. Então, essas 10 vacas, elas já vão desocupar uma grande área. Da área total dele. Que vai ser livre para outros lotes de animais. Então, a gente está intensificando em uma área menor. Para tentar aumentar o volume de produção. E melhorar a questão da pastagem. Que é o alimento mais barato que a gente está tendo hoje para os animais. A propriedade possui 35 hectares destinados à pecuária de leite. Com raça girolan, jipuro e holandês. E, para manter a boa alimentação dos animais, o Senar vem aplicando, junto ao produtor, a assistência técnica e gerencial. Supervisionado pelo Michel Douglas, que, dos três programas utilizados na região tocantina, aplicou um em São Francisco do Brajão. Então, os atendimentos do Senar, aqui na região, ele é voltado na área de assistência técnica e gerencial, que é a TEG, e também as capacitações dos produtores rurais. No caso de São Francisco do Brajão, há um programa chamado Retorno Certo, que 100% do incentivo nesse programa é direcionado pelo Senar. Ou seja, o Senar está com dois consultores aqui em São Francisco do Brajão, atendendo mais de 50 produtores de leite e oferecendo a ele as tecnologias, a gestão e a base necessária para poder executar suas atividades de uma maneira melhor e mais produtiva. Na região, a gente contempla três programas de assistência técnica. Um é o Retorno Certo, com o incentivo do Senar. O outro programa é o AgroNordeste Sebrae, que o principal parceiro nosso é o Sebrae. E temos um programa de assistência técnica chamado AgroNordeste, que contempla o Ministério da Agricultura. E nesses programas, a gente oferece atendimentos na cadeia da bovinocultura do leite, na bovinocultura do corte, na fruticultura perene, no hortifrute. E contemplando 11 municípios da região Tocantina e a regional onde eu atuo é de Imperatriz, a Sailândia, onde a gente contempla essa execução desses programas nesses municípios. Esse trabalho do Senar na região Tocantina mudou a vida do produtor rural que vive desta atividade. A vinda do Senar para dentro da propriedade do pequeno produtor foi excelente, porque antes dele chegar, você para conseguir uma assistência técnica dentro da sua propriedade era caro. É caro, então nós sabemos que um zootecnista não vem na sua propriedade, tem o preço dele. Então hoje o Senar não disponibiliza. Quando a gente quer fazer uma análise, eles trazem, vêm e fazem, coletam o solo. Então isso aí foi muito bom para nós. Eu costumo dizer que o Senar é um amigo nosso, um parceiro nosso do campo. O município tem uma renda mensal aproximada de 1 milhão e 200 mil reais. Deste total, 50% vem da atividade leiteira, o que reforça ainda mais o município de São Francisco do Brajão a ficar conhecida como a capital do leite. E vamos com o Wender Rocha trazendo mais novidades do mundo do agronegócio. Bom dia, Wender. Olá, Nayane. Olá, Mário. Bom dia você de casa. CPEA, indicador do milho, tem novo recorde e supera 100 reais a saca. O indicador do milho atingiu na semana passada a marca histórica de 100 reais a saca de 60 quilos. Novo recorde real da série histórica do CPEA. A baixa oferta do cereal no mercado esporte nacional é o principal fator de sustentação e apesar de a colheita da safra verão estar na reta final, muitos produtores estão afastados das vendas, preocupados com o desenvolvimento das lavouras de segunda temporada. que pode ser prejudicada pelo clima seco. Governo cria programa para a fabricação de satélites brasileiros, desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira, a EBE. O programa prevê uma constelação de satélites, que ajudarão o Brasil a monitorar o clima, a fim de prevenir desastres naturais e aprimorar o processo da agricultura de precisão. A portaria prevê a criação do chamado Consórcio Catarina, que é o conjunto de entidades participes que vão atuar coordenadamente nas cooperações e nas atividades do programa. Constelação Catarina, que atenderá prioritariamente os setores agropecuário e de defesa civil nacional. Parabéns aí o Brasil! Manga entra na lista do produto com bônus no Pronaf em maio. A manga foi incluída na lista de maio do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar, chamado PGPA. Com isso, os produtores de fruta terão desconto nas parcelas e financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. E o Banco do Nordeste lançou o Agroamigo NET, um crédito que vai levar conectividade e mais oportunidade ao campo. E você, agricultor familiar, que mora na zona rural, o Agroamigo do Banco do Brasil tem disponível crédito para financiar o kit internet para sua residência e imóvel rural. Procure seu agente de crédito e solicite a sua proposta. E se você tem alguma dúvida sobre outras notícias que surgiram no mundo do agronegócio, entre em contato com nossa produção e estaremos respondendo aqui no Maranhão Rural. E essas foram as principais informações dessa semana para você, produtor rural. E semana que vem estaremos de volta trazendo mais informações do mundo agropecuário. E não esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube. Procure lá Maranhão Rural ou também e também no nosso canal pessoal Wender Rocha, Wender com dois N. Se inscreva e você vai ter mais informações, inclusive mais aprofundada, porque o tempo nosso aqui é pouco. Mas nós temos muita coisa a conversar lá nos nossos canais. Um bom domingo e até semana que vem. E se Deus permitir, e é com vocês aí no estúdio. E veja no próximo bloco As receitas deliciosas com a Tia Noca e tudo sobre a caravana Amigos do Rural para Israel e a Escandinávia. O Maranhão Rural volta já! Música Chegamos em um novo momento. Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores. E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você, com um modelo de educação que supera todas as fronteiras. Faça-nos uma visita. Do berçário ao fundamental maior. Matrículas abertas. Escola Acolher. Turu. Coafuma. E agora mais uma unidade. Cruzeiro do Anil. O bom gosto na escolha da carne e a excelência no corte e no preparo. Esse é o diferencial da Churrasco Crius ELZ. Pecanha, maminha, fraldinha, costela, acompanhamentos e saladas. Tudo para agradar o seu paladar. Delícias de encher os olhos. Befê Self Service ou Delivery. Você escolhe. Churrasco Crius ELZ. Para você que gosta de um churrasco de verdade. Música E olha amigos, dê adeus ao fantasma da conta de energia. Reduza em até 95% a sua conta de energia de imediato com a Solar System. A Solar System é representante oficial da Eugin em todo o Maranhão. Não se engane com produtos sem fábricas no Brasil. Para acompanhar por 25 anos a garantia dos produtos, só a Eugin com a Solar System. E olha, 100% de financiamento pelo banco, do pequeno consumidor ao grande consumidor. Atendendo a demanda do setor empresarial, residencial, comercial, industrial e rural. Ligue agora e fale com o especialista, o engenheiro eletricista. 9.85487047 9.85487047 E dê adeus ao fantasma da conta de energia. Solar System Nova revolução da energia solar no Maranhão. Economia para todos. Está na hora de economizar. Ligue na Solar System 9.85487047 Para conserto, reforma ou até construção O Centro Elétrico tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas tem, não te deixa na mão O Centro Elétrico tem, tem, tem A melhor solução O Centro Elétrico tem O Centro Elétrico tem, 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 tem A melhor solução O Centro Elétrico tem E agora vamos falar sobre o momento de interação com você aí de casa Você em todo o Brasil e fora do Brasil pode mandar aquele vídeo bem legal aí da sua cidade Pode ser de um ponto turístico, um local bonito aí do seu município Como as pessoas podem fazer para participar, Nayane? Basta gravar um vídeo na horizontal e mandar para o nosso WhatsApp E o DDD é 989-8706-5342 Você pode nos acompanhar também pelo Instagram Qual é, Mário? O nosso Instagram está bombando, viu pessoal? Arroba Maranhão Rural Underline oficial E a gente quer agradecer, sabe por quê? Essa semana já ultrapassamos 211 mil inscritos no nosso canal no YouTube Maranhão Rural Que bacana Não perca, se inscreva, viu? Se inscreva agora mesmo, Maranhão Rural Olha, a energia solar cada vez mais avança em todo Maranhão e em todo o Brasil E uma boa notícia, Nayane Você é correntista do Banco do Brasil? Sou Olha, uma boa notícia para você que é correntista do Banco do Brasil O Maranhão Rural traz essa notícia de primeira mão para você Agora você pode conseguir o financiamento para as placas solares pelo Banco do Brasil Então você pode entrar agora mesmo aí no aplicativo do Banco do Seu Celular Vai lá no aplicativo do Banco do Brasil e você pode fazer uma simulação do seu financiamento Olha que boa notícia E uma boa notícia também é para você que é empreendedor Você que estava pensando em investir no negócio Agora, Nayane, as pessoas podem ter uma franchising da Solar System Então você pode ser um sócio da Solar System aí em qualquer parte do Maranhão E como é que faz, Mário, para se associar? Você é só entrar em contato aí e seguir aí no Instagram ArrobaSolarSystem.com E pelo WhatsApp você fala com o engenheiro responsável, o engenheiro solar O Jonatas, ele vai dar todas as informações para você Como ser um franqueado da Solar System Acompanhe o VT E olha amigos, dê adeus ao fantasma da conta de energia Reduza em até 95% a sua conta de energia de imediato com a Solar System A Solar System é representante oficial da Eugin em todo o Maranhão Não se engane com produtos sem fábricas no Brasil Para acompanhar por 25 anos a garantia dos produtos Só a Eugin com a Solar System E olha, 100% de financiamento pelo banco Do pequeno consumidor ao grande consumidor Atendendo a demanda do setor empresarial, residencial, comercial, industrial e rural Ligue agora e fale com o especialista O engenheiro eletricista 985487047 985487047 E dê adeus ao fantasma da conta de energia Solar System Nova revolução da energia solar no Maranhão Economia pra todos Tá na hora de economizar Ligue na Solar System 985487047 E agora aquele momento delicioso e maravilhoso, né? De aprender novas receitas Então basta você correr e pegar o papel e a caneta Pra anotar essa receita Verdade É hora de mostrar as delícias que a Tia Noca trouxe pra gente hoje Mais uma receita de dar água na boca E hoje é dia de pizza delícia com Tia Noca, né Tia Noca? Tem que titular como pizza delícia, né? Eu aceito E como é que vai ser a receita de hoje, Tia Noca? Antes, bom dia meus amigos de casa Como acontece todos os domingos Estou aqui trazendo mais umas sugestões pra vocês Hoje nós vamos fazer uma pizzazinha caseira Aquela pizza que você faz em meia hora Pro jantar, pro lanche, pra receber um amigo, tá? E o sabor, eu escolhi o sabor de camarão fresco Tá bom? E é bem prática, né Tia Noca? Bem prática, o custo dela é baixo Melhor do que pedir uma pizza pronta Você sabe a origem de todos os ingredientes que você está usando Pode chamar a criançada pra ajudar a mamãe, né? Pode também, com certeza Então, para lá, mão na massa Pra você fazer essa pizzazinha caseira Você vai precisar de duas xícaras de farinha de frio sem fermento E uma colher de sopa de fermento biológico Pra fazer a massa Aí nós vamos precisar de duas colheres de óleo Duas colheres de açúcar Uma colher de chá de sal E três quartos de xícara de água pra fazer a massa Para o recheio eu tenho aqui 500 gramas de camarão fresco refogado a gosto Tenho uma xícara de molho de tomate Tenho azeitona sem caroço Ovos cozidos E tomate dominado Orégano 300 gramas de queijo mussarela ramado E azeite de oliva a gosto E vamos começar a massa Vocês vão colocar aqui essas duas xícaras de farinha numa tigela Você pode fazer isso também na bancada Nós vamos fazer hoje aqui na tigela Abre aqui uma covazinha E coloca o fermento Espalha bem como se fosse um vulcão Aí mistura só com um pouquinho de fermento E bota um pouquinho de água E nós vamos deixar isso aqui agir Formar essa esponja Vou deixar aqui cobertinho 10 a 15 minutos pra formar a esponja Aí a gente enquanto isso está formando a esponja Vocês podem ir cortando o tomate Cozinhando os ovos Refogando o camarão Pra quando vocês tiverem com essa esponja pronta Já formar a massa Ok? Depois de 10 minutos Você está observando aqui Formou uma esponja Então agora nós vamos acrescentar O açúcar O óleo E a colher de chá de sal Eu não coloquei as 3 quarts de xícara de água toda Eu coloquei Sobrou aqui uns 20 ml É uma pizza artesanal Gente Essa aqui é uma pizza caseira Mas não impede de vocês fazer e comercializar Que é sempre mais gostosa Do que essas pizzas industrializadas Sem sombra de dúvida nenhuma Depois de alguns minutos Só um ano Vocês vão ter essa massa Aqui lisa E enxuda Eu vou colocar já aqui Na forma onde eu vou assar minha pizza Você vai deixar aqui Até ela dobrar de volume Cubra Ou então coloque dentro de um forno Desligado Pra ela dobrar de volume Ou seja, fermentar Depois de alguns minutos Essa massa dobrou de volume Você não precisa de um rolo É só com a mão mesmo Você vai espalhar essa massa Em uma assadeira Que ela foi untada com manteiga Não untem com óleo Porque a massa começa a deslizar Viu? Vocês vão espalhando assim Viu como é fácil? Não precisa um rolo Pra vocês espalharem Agora nós vamos pegar aqui Nosso molho de tomate Eu estou usando o molho pronto Mas você pode fazer o próprio molho de vocês Aqui tem uma xícara Agora nós vamos pegar aqui 300 gramas de queijo mussarela Ralado no ralo grosso Vão espalhar aqui sobre o molho Vou fazer a versão de camarão fresco Mas vocês podem estar substituindo Por frango Pelo presunto Que é a napolitana Pela calabresa Pela carne de sol Ó Aqui eu já tenho camarão fresco Refogado Tá? Lembre-se de tirar a tripinha do camarão Já dispus os camarões Esse molhinho que vocês Refogaram o camarão Vocês podem colocar aqui Na pizza Vamos colocar aqui Nossas fatias de tomate Do ovo Vocês tirem as sementes E os caroços da azeitona Viu? Nunca coloquem em refeição nenhuma Azeitona com caroço Regue com azeite de oliva Eu vou deixar ela descansar aqui Dez minutos Depois leva ao forno Mais ou menos vinte minutos E pode servir Gente E esse cheiro de pizza Eu não aguento Né Tianoca? Olha que beleza Que tá essa pizza Que Tianoca aprontou E rápido né Tianoca? Foi bem rápido Rápido Olha que beleza Que delícia gente É incrível isso daqui Só Tianoca mesmo Não Você também é capaz de fazer E você lá em casa Também é capaz de fazer Isso é uma criançada né Fazer cozinha em família É bem legal Exatamente E Tianoca A senhora me deu uma dica né Quando a pizza estiver boa Como é que a gente pode saber É pra você ver se ela está boa Você pega aqui ó E levanta assim Se ela levantar Quando ela levanta Sinal que ela tá boa De você tirar do forno Pra ela não ficar muito crocante Existem pessoas que gostam Ela é bem crocante Eu prefiro bem molinha Bem molinha Se levantou Ela tá no ponto De sair do forno Olha gente Que linda Hum Que uma delícia A senhora pode continuar Encerrando o programa Que eu vou continuar aqui comendo Bom minhas amigas Aqui está a nossa pizza de hoje A sugestão pra vocês fazerem Pro lanche da tarde Pro jantar do domingo Vocês viram que é bem prática O custo dela não é alto Se você não quiser fazer Você pode encomendar com a Tia Noca Espero que tenham gostado A gente se encontra no próximo domingo Bom apetite Tchau E se você perder alguma dica das receitas Da Tia Noca Basta você ir no nosso canal no Youtube Vai ter todas as receitas dela Né Mário? Com certeza Viu Nayane Basta acessar o nosso canal no Youtube Maranhão Rural Simples assim Tem todas as receitas da nossa queridíssima Tia Noca E aí você pode assistir tudo devagarinho Pra não perder nenhum detalhe Detalhe Isso mesmo Mário E quando bate aquela fome Lembre-se da Churrasco Grill SLZ Um dos melhores restaurantes daqui de São Luís Com preço acessível Um cardápio diversificado E uma ótima localização Né Mário? Fica na Avenida São Luís Rio de França No Turu Logo depois do Maracá Esse mês é o mês da família Da mamãe Leva ela lá Pra comer um churrasco Dá um dia de folga pra ela Merece né? Domingo Leva ela Ela vai amar Churrasco Grill SLZ O bom gosto na escolha da carne E a excelência no corte e no preparo Esse é o diferencial da Churrasco Grill SLZ Picanha, maminha, fraldinha, costela Acompanhamentos e saladas Tudo para agradar o seu paladar Delícias de encher os olhos Delivery Você escolhe Churrasco Grill SLZ Para você que gosta de um churrasco de verdade Esse aqui ó Esse aqui é o nosso chorizo Esse aqui a galera tá amando Carnes novas aqui no Churrasco Grill SLZ Olha só Vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem Como é que é essa carne por dentro Olha só como a gente trabalha com qualidade Ó Macia ó Gordura Isso aqui ó Deixa a carne altamente saborosa Olha só meu querido Essa costela de boi Venha saborear aqui ó No Churrasco Grill SLZ Essa costelinha Olha a macia dessa carne Olha só isso aqui ó Olha só Vou mostrar pra vocês pra ficar mais bonita ainda Olha como ela é macia e suculenta Olha só Ó Ela desmancha na boca Ela desmancha Olha só 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 Lembrando que você pode comprar o churrasco pelo delivery Chegar na praticidade Na comodidade da sua casa É só ligar no 32 48 0178 Ou pelo WhatsApp 981 10 45 33 Aproveita essa dica E olha pessoal Nós estamos aí com as nossas caravanas confirmadas Graças a Deus Em setembro nós temos os quatro países sensacionais da Escandinávia Eu sei que quem sabe você tem esse sonho A Nayane tem também né De ver lá a aurora boreal Já pensou? Então é uma viagem espetacular Um país pesqueiro como a Noruega Então vai valer muito a pena Inclusive tem um passeio de navio Tem um passeio de ferry boat Só que o ferry boat na Noruega né É um ferry boat É outro patamar É verdade É outro patamar viu gente Então é uma viagem fantástica Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca em setembro de 2021 E 21 desse ano Na temporada do outono de Escandinávia Aurora Boreal E em janeiro Baixa temporada de Israel Nós temos a viagem de Israel Jordânia, Israel e Paris Janeiro de 2021 E em março já na primavera Na Europa tem Portugal e França Salvei o WhatsApp que eu vou passar o contato da Rafa Astor E você pavimentar esses sonhos com a gente 991034399 991034399 Lembrando que esse contato é apenas restrito Para as informações das viagens E daiane nós queremos mandar um abração de campeão Para o nosso amigo Constâncio Bonfim de São Paulo Ele é alfaiate da Bonfim Camiseiro E produz inclusive Vários figurinos da televisão Vários figurinos da televisão Inclusive do SBT De várias novelas do SBT E está vestindo aqui Os apresentadores também do Baranhão Rural Você pode ter uma camisa produzida aí Pelo Constâncio Bonfim Da Bonfim Camiseiro E ele entrega Para todo o Brasil Está aqui o contato do Bonfim Bonfim Camiseiro Entra em contato com ele Ele faz uma camisa para você Sob medida Então pode chegar aí na sua casa E o programa está chegando ao fim Mas semana que vem Estaremos esperando você aqui Mais uma vez pela sua televisão E simultaneamente também Pelo nosso canal no Youtube Queremos mandar portanto Um abraço a todas as pessoas Estão no chat Lá no canal do Maranhão Rural Nesse momento Interagindo com a gente Em todo o Brasil Em todo o planeta Já estamos em mais de 120 países Graças a Deus E a você que multiplica também A nossa audiência aqui no Rural Fica com Deus Um forte abraço Força sempre E nunca se esqueça Que o impossível É quase sempre O que não se tentou Até logo Tchau 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 Tchau